Até aonde? Até lá o último negócio lá em cima, o último radar. Vai aqui, arranjeita o carro aí. Pode ir. Ah, cuzão, mano. Vai, 1, 2, 3 e já. Fizemos o lado errado, mano. Vamos voltar, vamos voltar. Espera aí, é até baixo? Não, é ali em cima, bora. É aqui até baixo. Aqui? É. Então vai. Vai. 1, 2, 3 e já. Você deu o que para esse carro? Eu vi esse carro, mano. Eu estou lá no c**. Eu vi esse carro. Eu vi esse carro. Nossa, não tem nem nada. Caramba. Ah, eu bati ainda. Vamo ver como que f***. Eu bati também. Não canta bem, é? E aí E aí E aí E aí E aí Eu ganhei. Guilherme, vamos na corrida, quer ver a corrida. Vamos lá, espalha a corrida.